Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O que é e o que prevê esse acordo? Além disso, quais os impactos para a economia brasileira? Acompanhe com a gente! Em reunião, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, foi concluída a negociação comercial de acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul. Lembrando que o Mercosul é composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O acordo é um marco histórico na relação entre o Mercosul e a União Europeia. Os blocos representam juntos cerca de 25% do PIB mundial e mais de 750 milhões de pessoas. O acordo comercial constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Lembrando que nós estamos vendo este acordo justamente no momento onde o mundo vive um processo de protecionismo. E o que nós estamos vendo neste acordo é uma ampliação da ideia de livre comércio e de aumento de competitividade. O que é mais importante e interessante deste acordo é que ele não diz respeito apenas e unicamente a tarifas. Ele é um acordo abrangente que versa desde barreiras tarifárias, até mesmo as questões fitossanitárias, compras governamentais e até mesmo questões ligadas à propriedade intelectual. Portanto, o que nós estamos vendo é que os acordos estão evoluindo para discussões além de barreiras tarifárias e versando por questões para além da fronteira. O mais curioso é que enquanto Donald Trump fica defendendo uma questão muito forte de protecionismo, a União Europeia aproveitou-se para firmar acordos com o Canadá, Japão e México. Agora, após cerca de 40 rodadas de negociações e mais de 20 anos depois, finalmente a União Europeia fechou um acordo com o bloco do Mercosul. Observe este gráfico. Note que em 2008, as exportações da União Europeia para os quatro países pertencentes ao Mercosul totalizaram cerca de 200 bilhões de reais. Por outro lado, as importações de produtos do Mercosul para a União Europeia no mesmo período foram de quase 189 bilhões de reais. A União Europeia, desta forma, já é o principal parceiro de comércio e investimentos do Mercosul. Só para termos uma ideia da importância da relação entre Mercosul e União Europeia, é importante destacar que a União Europeia já é o maior investidor estrangeiro no Mercosul. Embora o que eu esteja comentando com vocês é que o relacionamento entre os blocos é muito substancial, No entanto, ainda enfrentamos diversas barreiras no comércio entre Mercosul e União Europeia. Motivo pelo qual este acordo está sendo desenvolvido, de forma a flexibilizar estas barreiras. Um outro ponto que é bastante interessante é que em 2018, as maiores exportações do Mercosul para a União Europeia foram de produtos agrícolas. Eles representaram aproximadamente 43% de tudo que foi exportado do Mercosul para a União Europeia. Ou seja, estamos falando de carnes, de fumo, soja, dentre outros produtos agrícolas. Por outro lado, na outra direção, a União Europeia exportou para o Mercosul principalmente produtos industriais. Cerca de 95% de tudo que foi exportado da União Europeia para o Mercosul diz respeito a produtos industriais. Portanto, é interessante colocar aqui um ponto já muito legal. O Brasil, em especial o Mercosul, exporta para a União Europeia predominantemente produtos agrícolas. Desta forma, quem mais será beneficiado com este acordo? Principalmente o setor agrícola. E olha o que é interessante. Quem mais vai ser beneficiado do lado da União Europeia? Justamente o setor industrial. Uma vez que quase 95% de todos os produtos e mercadorias, produtos, mercadorias e serviços exportados para o Mercosul estão ligados à pauta industrial. Enfim, o que é importante comentar é que a União Europeia já é o maior parceiro de comércio e investimento do Mercosul. Se você está interessado e quer saber mais estatísticas em relação ao comércio entre os dois blocos, na descrição deste vídeo você vai encontrar um link para acessar todas essas informações. Com a vigência do acordo, produtos agrícolas do Brasil verão as suas tarifas serem eliminadas, tais como suco de laranja, frutas e café solúvel. Além da eliminação das tarifas para alguns produtos, o que nós teremos no âmbito deste acordo é uma ampliação das cotas de importação de alguns produtos, em especial de carne bovina, a qual irá para aproximadamente 100 mil toneladas, além de açúcar e etanol. Falando em carne bovina, aqui vem o principal ponto que pode ser um empecilho para o acordo. Alguns ambientalistas alegam que a pecuária é a principal causa de desmatamento no Brasil. Portanto, eu vou comentar aqui com vocês. Eventualmente, as vacas serão um empecilho para o acordo com o Mercosul e a União Europeia. O ponto mais importante deste acordo para o Brasil é que ele busca reduzir os trâmites ligados à importação e exportação de produtos, ou seja, a ideia é facilitar o comércio entre estes países, além disso, propiciará o acesso à tecnologia de ponta pelas empresas brasileiras, de forma a aumentar a competitividade do mercado doméstico. Além disso, a redução de barreiras e uma maior transparência e segurança jurídica oriunda deste acordo irão facilitar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor. Isto provavelmente gerará maior emprego e renda. Segundo estimativas do Ministério de Economia do Brasil, este acordo representará um crescimento do PIB ao longo de 15 anos de aproximadamente 88 bilhões de dólares. Além disso, estima-se que o aumento dos investimentos no Brasil será da ordem de 113 bilhões de dólares. Apesar deste acordo, fica um desafio. O nosso maior desafio para a economia brasileira é aumentar o valor agregado dos nossos produtos. E isso depende de outros fatores que não necessariamente ligados a barreiras. Além disso, cada vez mais fica evidente que nós precisamos trabalhar internamente para facilitar o nosso ambiente de negócios. Nesse aspecto, um exemplo que eu dou é a priorização da reforma tributária. Com o avanço do acordo, cada vez mais ficará evidente a necessidade de uma reforma tributária para reduzir os ônus e as complexidades de se investir no Brasil. Algo que provavelmente vocês já perceberam é que muitas pessoas ficaram extremamente preocupadas com a eleição de Bolsonaro. Preocupadas no sentido de que nós teríamos limitações, ou não apenas limitações, mas flexibilizações nas áreas ambientais, trabalhistas e até mesmo que o Brasil deixasse o Acordo de Paris. Por outro lado, o que nós observamos é que uma condição para a realização deste acordo é que o Brasil reforçasse a sua participação no Acordo de Paris, ou seja, mantivesse o seu compromisso de redução de gases de efeito estufa, mantivesse o seu compromisso também em relação aos direitos trabalhistas, sustentabilidade e ligado também a questões ambientais. Em tese, o setor agropecuário seria um dos maiores beneficiados com este acordo. Por outro lado, o setor industrial seria o maior prejudicado, principalmente pelo nosso setor industrial ter baixa competitividade e ser um setor extremamente protegido. O futuro acordo representará uma vitória para a União Europeia e para o Mercosul, justamente por criar um novo cenário de oportunidades para geração de emprego e renda. Apesar de tudo que eu coloquei para vocês, o acordo ainda deverá demorar para vigorar. Na prática, tanto os países da União Europeia, quanto os países do Mercosul e o próprio Parlamento Europeu precisam aprovar este acordo. Como comentei aqui, o exemplo típico das vaquinhas brasileiras que são acusadas de desmatamento, é importante comentar que nós temos vários críticos a este acordo, principalmente ambientalistas e agricultores da União Europeia. Apesar de toda essa discussão em relação a desmatamento ou até mesmo questões ambientais, O que é importante comentar é que com o acordo nada muda em relação às regras alimentares da Europa. Portanto, o Brasil e os países do Mercosul precisarão se adaptar fortemente às questões de segurança alimentar e que são exigidas pela União Europeia. Uma vez implementado, estima-se que 99% das tarifas agrícolas e industriais impostas tanto a produtos do Mercosul quanto a produtos da União Europeia serão eliminados, favorecendo e facilitando desta forma o comércio, eliminando desta forma as barreiras e criando relações com propriedade intelectual e com regras cada vez mais claras em relação à segurança alimentar e questões de fitossanidade. That's all folks, isso é tudo pessoal. O que é mais interessante é que nós teremos aqui próximos capítulos, ou seja, será que de fato este acordo será aprovado? E mais do que isso, será que com a aprovação do acordo nós teremos um processo ainda maior de desindustrialização no Brasil? Ou será que nós veremos os benefícios preconizados por Adam Smith e Davi Ricardo em relação ao comércio para todos os países participantes deste acordo? Cena dos próximos capítulos. Valeu! O que é mais interessante é que nós teremos aqui?